Resident Evil 3 Remake parece que está vindo para o Nintendo Switch e o porém é que vai ser essa Cloud Version então da onde que surgiu esse remake? hoje a gente já pode jogar o Control Ultimate Edition Cloud Version no Nintendo Switch quando eu digo a gente é claro que eu não estou me referindo aos brasileiros porque no Brasil ainda fica indisponível, é difícil você acessar fica exibindo um quadrado no meio da tela dizendo que as definições não são suficientes de internet então é ruim de jogar apesar de que o Pedroca aqui da minha equipe ele conseguiu jogar o jogo sem esse aviso ruim, ele colocou o Nintendo Switch perto do roteador dele ali para ele funcionou, ele conseguiu jogar o Control de forma boa ele veio falar comigo, poxa Coelho, que legal, eu consegui jogar aqui, maneiro jogo e tal eu pessoalmente não consegui, infelizmente mas de qualquer forma parece que mais jogos e versões Cloud estão vindo para o Nintendo Switch e eu espero realmente que sejam apenas jogos que não viriam para o Nintendo Switch de alguma outra forma não teriam um port feito para o Nintendo Switch porque cara, é ruim né um jogo Cloud, primeiro que você depende da internet, você não consegue jogar offline segundo que no Brasil as pessoas não vão ter acesso pelo menos por enquanto eu duvido que isso venha aí nos próximos anos mas aparentemente referências para Resident Evil 3 Remake Cloud Version foram datamined no site que o Nintendo Switch linka para poder baixar o Control Ultimate Edition Cloud Version e olha só, tem até uma peça de arte então tá aqui ó, Resident Evil 3 Cloud Version tem a logo do jogo gente, isso aqui é basicamente confirmado então assim, basicamente confirmado não é um rumor, obviamente mas os indícios são muito fortes cara, é um site interno que o Nintendo Switch linka para poder baixar e ainda tem uma arte feita ninguém criou isso aqui do nada e injetou num site aleatório, entendeu? então é bem possível que aconteça tá, lembrando que no Japão o Nintendo Switch ele já recebeu o Resident Evil 7 Cloud Version tem vídeo aqui no canal, eu mostrei para vocês, roda lindo no Nintendo Switch né, e era apenas um experimento naquela época e aparentemente agora Resident Evil 3 também vai chegar no Nintendo Switch o que não deve acontecer com o Crash, tá amigos? olha só, eu vou falar sobre Crash 4 já já que eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir sobre isso mas o que eu tenho para dizer é que é o seguinte esse negócio de Cloud é legal tipo, por exemplo, Cyberpunk 2077 vindo para o Nintendo Switch é bom isso, no geral mesmo que para os brasileiros não sirva porque se mais jogos, mais opções tiveram no Nintendo Switch ele é mais interessante para o mundo inteiro no geral, pelo menos para os principais mercados ali do Japão, da Europa, dos Estados Unidos e mais pessoas nesses mercados compram o Nintendo Switch com o Nintendo Switch vendendo mais mais empresas querem trabalhar e trazer jogos para o Nintendo Switch esse tipo de coisa, né eu acredito que esses jogos demonstrando um grande interesse as empresas elas têm o interesse também de fazer o port, né ou mostrar para outras empresas que têm mercado para esse tipo de jogo no Nintendo Switch e outras empresas quererem portar e fazerem trabalhos melhores mesmo de rodar o jogo nativamente igual aconteceu com a CD Projekt Red e o The Witcher 3 no Nintendo Switch, né vamos ver o que vai acontecer no nosso futuro eu não acho que isso aqui vai virar tendência para jogos que deveriam estar portados nativamente para o Switch mas eu acredito que veremos aí no futuro vários jogos da nova geração ali que não rodariam no Nintendo Switch vindo através desse cloud eu só espero que eles criem servidores aqui no Brasil, né porque, pô, sacanagem isso um mercado gigantesco enfim enfim